O que eu vejo é a corrupção, a hipocrisia, o ódio. Avô policial, pai policial, filho policial. É como ser calvo. Tá no sangue, não tem como escapar. Ivan, você vai naquela esquina ali. Tem um moleque desse tamanho como a Mano. Acusação, estupro seguido de morte. Eu quero esses dois caras o mais rápido possível. Onde é que tem esse filho da puta? Ele tá achando de gente de otário! Você sabe o que virou essa merda? Sabe o que virou essa merda? Esse é um navio. Esse navio vai afundar no meio do nada. Agora eu não vou perder o meu emprego por sua causa. E agora? O que a gente faz? O que é o que é eu? O que é o que é o que é? Aura! Aura! Ale, Ale, Ale! Não é o suficiente. Não é o suficiente.